Olha o Romero, mais uma vez, vai chegando por ali, passa pela esquerda, vai chegando mais pela esquerda, olha o lançamento, fez o lançamento, olha o chute, bateu! Também quero mandar aquele alô especial para o nosso amigo Luciano em Pernambuco, Luciano também da Borracharia, e Luciano é irmão de Vicente, Vicente Vitorinho que pede também para que a gente mande um alô, e também para Wagner em São Paulo também que acompanha a princesinha do Cariri, e aqui também que acompanha a princesinha do Cariri, e também para o nosso amigo Neís, que está ouvindo a princesinha do Cariri nesse momento, e também para Narcisa Amador que acompanha a princesinha do Cariri também, e para Inaído também que acompanha a princesinha do Cariri, aquele abraço! E agora segue para a Serra Brancarua! Olha o que vai chegar nela, olha o Cariri, vai chegando por ali, o número 9, dominou, olha o que vai em cima dele, fez a fita, tocou mais curto, fez o lançamento, tocou por cima, olha o Flavinho, Flavinho, Flavinho tira! E a Fajé, o perigo mais uma vez, olha a Cariri, dá aquela girada, tocou por cima, bloqueou, bloqueou o Romero, olha o Romero chegando agora, fez o lançamento, ele viu, passou, tocou mais curto daqui, olha o que eu não vendo, passou, mais a feita, tocou por fim, olha o que tem lá, Romero vai passar, olha o número 5, 4, Acho que tem o perigo dali, olha a cabeçada, tá ganhando pra ninguém, olha o que vem dizendo, olha o que vai chegando por ali, faz a fita, faz a fita, olha quem aí que vai fazer o perigo, para eu baixinar isso, está chegando agora, eu baixinar isso, não desisto, uma vez, cabeçou, olha quem vai chegando por ali, mais uma vez, a faixa do Marcelo, olha o Junior, o Junior olhou, tocou, não tem com ninguém, ajeitou com ele, é o Helba! Bote, olha a bomba, pra fora! Bote, olha a bomba, pra fora! A Branca Futebol Clube agora, vai ter uma substituição, vai entrar agora Tatuzinho, Tatuzinho que vai entrar agora, ele entra com a número 15, agora Tatuzinho vai entrar, agora pela lateral esquerda, saiu, machucou o jogador da equipe, saiu a Branca Futebol Clube, ele cibiu, olha a Tatuzinho mais uma vez, tira Henrique, mais uma vez, Tatuzinho já tá com a bola, ele chega, bota a bola na feta com o corpo, ele é andador, já chega por ali, bota pra correr mesmo, mas não alcança na bola aí, a bola já se some, essa é a lateral, agora essa é a equipe do Caruacho, inteligência, A bolha da amiga, ela ainda vem, a melhor Catu, a retou dela, tá pro alí, tem Vai chegar, tirou, olha quem, tá fazendo um bom, o Júnior vai trocar mais curtinho, mais curtinho assim, mais uma vez, não volta pra ele, olha o Júnior, passou pra ali, mas tem um, o Sieninho aqui dele e a bola sai, olha o Júnior, bateu, olha quem vai chegar agora, não chegou ninguém, foi nenhum corpo, olha a Nailson, nós estamos com ela, volta a bola mais uma vez pra trás, olha a Romero, cobrindo todo mundo, voltou pra trás, olha a Hel, chega não consegue, e tá, com as vaginas lá, ele não, o trono tá, tenho, eu por ali, né, Cerninha vai chegando ali, essa lateral volta, segue pro Serra Branca, ficou mais uma lateral, vem aqui pela direita, aí chega na pela direita, bateu com o Júnior, vem aqui não, consegue esse com a Júnior, no Caruá, no Caruá tira a faixana, filho, por ali, pela direita, olha o mundo, esse ia ficar chegando agora, o Júnior tá pegando, tocou, gotinho, olha, tá cozinha, tá cozinha, só, passou, tôzinho, chegou ali, não conseguiu, olha o Serra Branca, ficou passou, olha na mão, sério, Olha o lançamento, dominou no peito, vai bater, chegou aí, sai a bola, levantou. Chegando pra ganhar, ganhando ela quem tocar. Olha aqui. Agora mais uma vez, pelo meio de campo ela ganha, 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 quem toca, tá passando por ali, jogou pelo meio, mais uma vez, veio o tapezinho, tapezinho, é na briga, passou por dois, escorregou mais uma vez, ele tá caindo, o tapuzinho vai chegar. Não, chegou com ninguém, olha Henrique, Henrique tá pro potinho. Essa bola quadrada faz Henrique, não, Henrique vai ajudar com ela. Olha como é que toca, jogou por cima com o Jani, bateu noio Jani, vai chegar lá com o Esquerinho, meteu a Esquerda pra trás, olha quem vai dando ela aqui. Ninguém, olha o bola passar do dedo do mundo, deixar a cabeceada, imagina o que ela que for tarde, é chegando. Rani carou a cara, vai dar uma com o Esquerinho, tocou com o Esquerinho no final, o Marcelo tá chegando agora. E assim é o perigo Olha a bola vencer Tirou mais uma vez Quem vai bater O jogador do Caruá Bateu pra fora Olha o chegado na briga Olha o tatuzinho O tatuzinho tá com ela Tocou pra cima Quem vai receber Deita Deita e joga pra ali Olha a gente A gente tá com ela Tocou um pouquinho Tocou mais uma vez o tatuzinho Volta pra trás Quero mandar um abraço também Para Cláudia Carvalho De lá de Minas Gerais Que tá aqui na Paraíba Acompanhando a princesinha Que também tá aqui assistindo O jogo Serra Branca E Caruá Serra Branca Vence esse jogo 1 a 0 Ela tá atacando presença aqui E já protegendo Aqui Torcendo pela equipe Serra Branca E aquele abraço E também quero mandar um abraço Para a galerinha De Minas Gerais também Quero mandar um abraço Para César e Jânio Mielsa Também que acompanha E Carlinho que acompanha A princesinha do Caruguês É isso aí Vem chegando agora No ataque bateu Pra fora O Caruá chega Chega com tudo É isso aí É isso aí Olha atento A gente chega Eu quero mandar um abraço Também Para Janaína Que trabalha Na Gina Em Minas Gerais Que trabalha Com Cláudia Carvalho Lá na Gina Em Minas Gerais E também Um abraço Para Salete Cristiane Em Minas Gerais Que também trabalha Na Gina Em Nova Ponte Minas Gerais É isso aí Tá mandando um recado Cláudia que pede Para que a gente Mande esse abraço Para vocês Que acompanham A princesinha do Caruguês Olha eu escatei Escatei ali Eu escatei O que tem para a sala A gente tá com Para o Alexandre Ele bateu Escatei O que tem raiz Que não escatei O Alexandre bateu Foi para o que Para dar isso Olha o chute Afasta o perigo Goleiro Mais uma vez Para ali Quem vem chegando Olha o lançamento A cabecinha Olha eu Não chegou com quem Com o Júnior O Júnior toca mais curtinho Pelo meio Não dá para ninguém Olha o Caruá O jogador É que o Caruá Se bate E o que tem Mais uma vez Para ali Vai chegar Marcelo Marcelo vai fazer o gol Olha o chute Para fora O Júnior toca mais curtinho Não merda Vai chegar no poder O Júnior toca mais curtinho A gente bota o corpo nela O Júnior toca mais curtinho Mais uma vez Mais uma vez Olha o que Mais uma vez Uma vez Olha o Marcelo Marcelo vai na brigada Não deu para ninguém Então vou para cima Olha o Carretel Carretel só E feita para cima Olha o que Que cabeceia E ela faz os meus perigos Mais uma vez Olha quem vem chegando A conteta Ela está cozinhando Tá cozinhando Aí bola nela Mais uma vez Em boa Nas costas E olha a foto Olha o Iubi Olha o que É chegando Olha o Júnior Agora chegando Mais uma vez Júnior não deu para ninguém Só um vídeo Ponte Minha bola E aí 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 Caruaga A bola Romero no lugar lateral Marais Tocou com o Jani, passeu com o Jani, vem chegando no ombro dele Não, alcançou na bola, passa mais uma vez E perde, assim Olha a cabeceada, o perigo É que tem Caruá, Caruá que perde o jogo Para a Serra, Braga, 1 a 0 Agora o número 8 vem Olha a teta, teta passou, carretel Subiu, não estou rindo Olha a gente O toque mal fez Que que é isso Que que é isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai A dor vai passando por ali Tocou, fez o lançamento Quem vai chegar no ombro, você passou Tocou, todo mundo, olha o Marcelo O número 10, tocou mais em atrás O número 10 vai chegar Deu o corte Quem vai chutar Chutou, goleiro Braz É O goleiro Braz toma um frango Olha o gol Gol A do Caruá Bate de longe O goleiro Braz aceita Está tudo igual Um para a Serra Branca Um para a Caruá Agora bate mais uma vez Chega Nada para bater o pensado